A chegada das festas de fim de ano nos dão a oportunidade da confraternização com todos os que conosco caminharam ao longo de mais esta jornada. Nós que fazemos o sistema de comunicação Valde Jorge, desejamos a todos os nossos clientes e amigos o convívio com a paz e a fraternidade neste Natal e que o ano de 2006 se revele o tempo da esperança, da alegria, da saúde e do sucesso. Feliz Natal e o Feliz 2006!